Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. Olha só, a gente está hoje no primeiro dia de recesso do judiciário, mas acaba de sair uma decisão importante. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, suspendeu a prisão do ex-governador Antony Garotinho, acusado de ser líder de uma organização criminosa. Ele responde por corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais entre os anos 2009 e 2016, por supostamente receber 3 milhões de reais. A prisão foi autorizada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes e mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. No entanto, agora à noite aqui em Brasília, o entendimento foi diferente por parte do TSE. Mendes afirma que não tem indicação concreta de nenhuma conduta de garotinho que revele minimamente a tentativa de afrontar a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. O ministro também suspendeu a prisão do presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, e de Tiago Soares de Godói, acusados aí ambos de ajudar no desvio de dinheiro. Essa informação acaba de ser divulgada pela assessoria do Tribunal Superior Eleitoral. Tem aqui duas determinações do ministro Gilmar Mendes, mesmo sendo recesso judiciário. Hoje é o primeiro dia de folga dos ministros. Mendes tomou essa decisão. O relator do caso é o ministro Jorge Mussi, mas cabe ao presidente cuidar dos despachos da corte eleitoral durante o recesso. Mendes tomou essa decisão.